Música Oi gente, aqui é a Ebi, serão muito intensos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazendo pra vocês mais um Skywars aqui no canal E dessa vez eu trouxe pra jogar comigo o Gag E aí galera, só ficou o Gag E é o seguinte galera, hoje eu e o Gag vamos me dar no Skywars Por quê? Porque quem perder esse Skywars vai pagar um desafio, ok? Que vai sair em um próximo vídeo Então vocês deixem aí nos comentários quem que vai pagar o desafio, tranquilo? Na verdade quem que vai pagar não, o que vai ser o desafio pra gente pagar Então vamos lá, Gag, é o seguinte A gente vai jogar algumas partidas e quem ganhar 3 partidas primeiro vence E não paga o desafio, tá ligado? Fechou? Então vamos moleque, vamos entrar na partida e nós já voltamos Belezinha, belezinha o que Gag? Chegamos na partida Chegamos na partida E agora eu vou mostrar pro Gag que, tipo assim, eu nasci primeiro e acabei pegando todos os dons do Skywars Que tinha na barriga da minha mãe, entendeu? Aí depois o Gag pegou e ele pegou só o restinho que tinha de mim O Gag é meu resto, pra falar a verdade Nossa, esse é o argumento mais podre do universo, Gag Mas te faz ficar com muito medo Porque... Quem falou? Aqui é mexe e xixirá, velho O que você falou? É, sem xixirá É, sem xixirá Não, mas eu falei em árabe, você não tá entendendo Ah, em árabe? Xixirá Caraca, mano Tá bom Alasca a mão Meu Deus Ah, que easy Uh, tô tomando fechada O Gag é meio aleatório, galera Eu era assim também Eu ainda sou Mas eu tô melhorando com o tempo, tá bom? Ah, não Eu nem... Nossa, o cara tá ganhando perto Deixa eu ver como eu tô... Nossa, eu tô muito fraco Sem choro, Gag, sem choro Eu vou... Nossa, era disso que eu... Era disso que eu precisava, moleque Nossa Era disso que eu precisava, moleque Ó Mais Ó, era disso que eu precisava, moleque Tá, poxa, minha flecha é explosiva Bibi Ah, não, não posso matar, né? Não Eu vou te ajudar, Bibi Porque eu sou legal Não, você não vai me ajudar Sai, Gag Ah, mano, tá me combando, tá me combando Ó Calma, Bibi Não, sai daqui, Gag Eu não quero a sua ajuda Só porque eu falei isso, eu vou morrer, certeza Eu sou ingrata Ó Ó Ah, por que que eu não consigo matar a Família Craft? Ah, olha aqui, mano Eu não consigo matar a Família Craft Eu não consigo matar ninguém, velho Bibi Não, não me mata, calma Por que que eu não consigo matar ninguém? Porque você é hacker Calma, calma Calma, deixa eu pensar o que eu vou fazer, velho Eu não consigo matar ninguém, Gag Matei o cara Nossa, nossa, mentira Bianca, ele tacou o Ender Pérola E eu pensava que, tipo, nossa Ender Pérola Quem joga Minecraft há Dois anos e fala Ender Pérola Mentira Brasileiro é Brasileiro, pior É Pérola do Ender, não Ender Pérola, Gag Nossa, eu tô matando geral Ah não, Bibi, eu tava te matando Vou roubar aqui, vou roubar aqui, moleque Vou roubar aqui Tomara que o Gag morra, galera Nossa, cuidado Ah não, tem um cara aqui, mano Morra aí, parceiro Morra aí que eu só vou ficar na felicidade Só não pode chorar, Gag Nossa, Bibi Você morreu? Não Ó Vou matar a Família Craft Você tá vivo ainda? Tô, cara Gag representando Família Craft, não adianta fugir não Ah, agora eu te peguei no colo Nossa Pega essa, Família Craft Pega essa, Família Craft Vai, Bianca Você mata ele que eu mato esse daqui Nossa, ele voltou, mano Vamos focar na Família Craft? Não, Família Craft é meu Nossa, moleque Ó, matei Sai, Família Ah, Família Craft Não acertei, não acertei não Nossa, se eu tivesse flecha, moleque Sai Vem, Família Craft Eu tenho uma flecha Só vem, Família Craft Só vem, só vem Sai, Gag Para de roubar aqui o Gag O Gag tá roubando aqui O Gag Ah, Família Craft, velho Morreu? Agora só tem eu e você e esse cara aqui, ó Vou matar Família Craft bugou Família Craft bugou Ah, mano, eu não acredito, velho Ah, ganhei Não, fica vendo Fica vendo a partida que o Gag vai honar aqui Ó Não, 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 não Você não vai atacar a Enderperla Tá aqui fora Beleza Eu e Família Craft, Bibi Nossa Bibi Bibi Eu tô no estado depressivo Calma Mano, que raiva do Família Craft, moleque Tá, Gag Vai lá Nossa Ah, mas isso eu já tenho, né Vai lá, Gag Ganha seu O Gag já ganhou o primeiro pontinho dele Vai matar o Família Craft Mas calma, calma Tudo tem seu tempo Deixa eu pegar uns baús aqui Vai logo, Gag Para de enrolar, cara Calma, eu preciso de equipamento Ele tá muito forte Gag, fica parado Ah, fica parado para eu tirar a print, Gabriel Seja uma pessoa legal, vai Tô parado Olha, ele tacou o Enderperla Olha aí, eu sou a Família Craft Nossa, eu tô mais forte que ele Para soltar o capacete Gag, não chora Ó Não, aí, eu tô É, realmente Ó Eu sou melhor no PVP, então Tô zoando, não sei Ó Gag, mito Gag, mito Chegou na batida Gag, mito Chegou na batida Chegou na batida Galera, já pira Porque eu tô na rima Verso que aniquilo Ó, ele tá atrás de você, Gag Ah, nem Ele me combou Combo? Vou ficar aqui, vou ficar aqui Amém, velho Vou morrer, já era Não tem jeito, Gag Ah, não Não quis ser uma família Creft, velho O cara chama a família Creft, velho Ah, não Gag é um lixo, velho Não, me taquei Não Será que eu me abriu? Ah, não Espera, eu não esqueci de um zumbi Você é burro, velho Ah, mano Gag, você não é meu descendente pra fazer isso, cara Você não é meu descendente pra fazer isso Pelo amor de Deus Tá bom, galera Vamos pra próxima partida Eu vou cortar Vamos 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 que vamos Gag conseguiu o primeiro pontinho dele E é nóis Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui em uma partida Então vamos lá, mano Eu já tô aqui com itens bonzinhos, Gag E você? É, não Eles são mal criados Mal criados, cara Eles não são bonzinhos Eles são mal criados Nossa, não acredito, velho Sério isso? Sério, cara Eu juro Desde quando você, tipo, ensina Nossa, eu pei de nível É, tipo A ser uma pessoa ruim, mano Você tem que ensinar seus filhos A ser bom, velho Entendi É Agora eu compreendo Hã? Agora eu compreendo Mano, eu pe... Ô, Bianca Esse 15, tipo, que tá aqui É nível da MC Central ou? Bibi Oi Ah, não pode matar Droga, velho Não acredito que é você, mano Só por isso Se eu botar fogo no teu ar Ele vai embora Não, nossa, nossa Morri, morri Tô zoando Não, é se você me matar, Bianca Você tá ligado, né? Tô ligado, meu irmão Também tô ligado, meu irmão Calma Eu não consigo tirar esse fogo Deixa eu pegar uma merda aqui Só chora pro foguinho, né, Gag? Chora pro fogo, Gag Da minha vida Toma de assalto Nossa, moleque Tô fazendo espada de Dima aqui, Bibi Boa, Gag Nossa, às vezes eu acho que você cai da capa, velho Pena que eu não te perguntei Às vezes eu acho que você cai da capa, velho De tão... De tão... Desteado que é teu mic Ah, meu mic é muito bom, né, velho Por isso que eu sou uma pessoa boa Pena que eu não te perguntei Nada, todo mundo Nada Já vê esse Divine? Há muito tempo atrás eu vi ele Você lembra quanto eu tô cantando ele agora? Porque eu sou tare, ah Tô usando Porque eu sou uma boroca Ó, tô matando geral Já matei três aqui, Gag Só vem, moleque Só vem Só vem? Tá bom Não, pra mim não, né Porque você não pode me matar Ó Não matei mais Uh Morreu Morreu? Nossa Bianca Eu tô com meio coração Onde você tá? Deus é pai, moleque Tô falando, moleque Tô falando, moleque Você não sabe onde eu tô, Vivi 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 Você não tem ideia, moleque Oi, João Lucas Oi, João Lucas Oi, João Lucas Meu Deus Eu vou morrer pro João Lucas, Gag Cara, mas você não tem ideia de onde eu caí, velho Ah, mano Ó, o João Lucas aqui com repulsão, velho Não vale isso, João Lucas Ah, mano, pelo amor de Deus Não acredito que o Nath fez outro ponto Não acredito Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tá vendo aqui? Eu tô aqui em Derpérola Cai, tipo, lá em cima Daí eu consegui ficar aqui com meio coração Meio coração Mano, eu não acredito Mano, não, não, não Você tem que ver essa partida, moleque O moleque vai ser mito Você vai ver Aqui, ó Já pegamos aqui os itens bons, ó Quer ver? Nossa O Binho Neto tá trouxendo pra vocês Sim Opa, neném Agora sim Ah, mano Não acredito, velho Não acredito que eu perdi Era dois pontos pro Gag Não, não tá certo isso não Nossa, full dima, moleque Só nesse baú da cagada, velho Só nesse baú lindo Full Diamante Uh Boa, Gag Tá, qual que é a estratégia? A estratégia é Se você se destacar nesse lugar aqui Azul, tá vendo? Que parece um céu Você vai ser teleportado lá pra cima Aí você ganha Tá Pera Deixa eu tentar Vai, pode ir Vai? Não, tudo tem seu tempo Calma Ah, mano Você falou que você ia pular Eu não sou otário Ainda Poxa Achei que você fosse, velho Poxa, Gag Vai, vai, vai Você não mudiu, cara Gag Por que você não vai pra treta, velho? Nossa, o cara tá com Nossa, eles também fundi, mamãe Fundi, mamãe Ah, eles estão de parça? Eles estão de parça? Não sei, onde você tá? Ó, ó O cara tá com espada encantada ainda, hein Se eu matar eu sou Ah, morri Morreu? Terceiro lugar, mané Lixo Lixo Tá encantada, mano Gag, só sei que eu matei três caras aqui Você não matou ninguém na partida Bequinha, e eu? Foi eu ou você? Tá bom, Gag Tá bom, vamos pra próxima partida Tenho certeza que agora eu vou ganhar três seguidas Vamos lá Beleza, galera Entrou aqui em uma partida Olha isso Esse mapa eu sou mito, velho Mano, você nunca jogou nesse mapa, Gag Não, é que eu lembrei agora que eu já joguei esse Ele tava falando pra mim Ô, eu não conheci o Mario Land Eu não falei Como assim você não conhece o Mario Land, Gag? É que agora eu reconheci Ai Tá, vamos lá Gag Que novinha Que novinha Que novinha Eu nem sou a irmã dele, não Tá bom Ai, tá bom Você tá bem? Tô bem É Mais ou menos Tá mais ou menos? É mais ou menos Mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Cheguei no flow Yeah O Gag Não tem como combar, mano Juro Ó Olha esse cara aqui Nossa, eu ia teleportar na hora, velho E o choro? Nossa, moleque Não acredito O cara me salvou de uma morte O maluco, o teu choro é profissional Nossa, olha o cara aqui, mano Na humildade, ó Quase combi Nossa, tomaria com balina Ombro, ombro, ombro Ombro, ombro Nossa, moleque Foi dois hits O moleque foi embora Juro, dois hits O cara me pesou a mita Não tem como, né, Gag Não tem como, né O cara nem viu que eu teleportei Não, fica aqui, fica aqui Eu preciso Ah, não Você é muito ramelão, moleque Pô, cara Ele teleportou Não se interpelou à toa Tô indo mais pro meio agora Ah, não Ah, não Ô Cheguei na batida, galera Já pira Porque eu tô na rima Ah, mano Meu Deus, velho Jogou muito agora, eu vi Você viu? Não Valeu Você morreu? Não, eu tô tentando Mano, só sei de duas coisas Olha o chat, velho Tô fazendo um... É Matei três, moleque Eu vou de bloco mesmo, velho Porque até esperar 45 segundos Pera, você não tacou enderpeel Meu Deus, eu morro pra esse moleque Mano, eu não acredito que o Gag Vai fazer três pontos, velho Eu não tô acreditando Só segura Beleza, Gag Entrei aqui uma partida Mano, eu tô quase dando um tiro no Gag Ele foi lá no lobby avisar que a gente tava nessa partida Agora, tipo, eu não vou conseguir jogar Porque ou eles vão me focar Os inscritos, né Ou eu não vou matar ninguém de dó Olha lá Porque todo mundo da partida é inscrito agora Olha, olha o que o Gag fez Tinha, tipo, três negros Se eu era partida Tinha três negros Daí eu falei Ah, vou chamar uma galera, né, velho Fazer o quê? Daí eu falei Nossa, geral entrou E aí? Ah Também te amo, linda Tinha uma espada de cima Eu falei que eu te amo, seu cocô Minha, eu te amo, Gag Vamos lá É... Não tem nada pra fazer mais ele agora A minha também não Acho que eu vou esperar pra ir pro meio Toma no rabo Não, pera É, toma flechada na bunda Eu quis dizer, entendeu? Meu Deus Desculpa aí Desculpa aí a todos que estão assistindo 5, 4, 3, 2, 1 Gag é um lixo E meio Meu Deus Queira cantinho, mas queira Já vou matar um Já vou matar um Matei um Cheguei no flow já matando aqui, ó Quer ver? Agora não tem baú aqui Eu jurei que tinha baú Aproveitar enquanto não tem ninguém no meio Nada aqui Opa Aí sim, neném Respira, bumbum Gag Fude, irmão É nóis Falou Eu tô tentando ir Ah, mas tá sacanagem Ah, não Não posso te matar Vai, eu te protejo, então Se fez Ah, não, não, não Cadê a maçã? Sumiu Sem choro Ela tá aqui, mano Que susto Vai, bebê Eu te protejo Não quero a sua proteção Oh Oh, legal Mano, não tem nada Nesses bagulhos, não Só que sacanagem com a minha cara Nossa, o cara Deu sorte Oh, oh Botou Ele botou o TNT aí no meio Foge, foge, foge Foge, moleque Foge, moleque Nossa, velho Valeu Matei ele Matei ele Não, matei não Ele tá aqui ainda Oi Oi, parceiro Mano, ele não botou lava em mim Matei um, matei um, matei um Eu te protejo Vem aqui Eu tenho água Eu quero a sua proteção Agui, por que você veio? Agui, eu quero Ok Eu tô fazendo um monte de força pra te ajudar E você não reconhece Broca Nossa, eu ia te dar um hit Você ia morrer, mas só Tem eu Você E o Miracle Smiles Miracle Smiles Na moral Onde esse cara tá, velho? Não sei Só sei que eu vou pra lá Eu Você Dois Creeper e uma E um dash Bibi Para, você não pode fazer isso Aff, você é muito ramelo Vou colocar uma guinha aqui Cadê eu morro Eu Usava fazer isso, cara Gag Você morreu? Morri Mata, mata, mata Boa, moleque Boa, moleque Boa Agora Eu, você não mata, não Eu, você não mata, não Ah, vai matar sim Mano, o cara tá com Repulsão na espada Não tem nem como Eu não morri, Bibi Mentira Ah, mano, mano Como? Não, 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 não Vou parar de jogar esse treco Ah, easy O que você fez, velho? Tio, ele me tacou Eu fiquei, tipo, no último bloco, assim Eu fiquei, tipo, aqui, assim No último bloco Ah, mano Não, não jogo mais isso, cara Não, você tá de sacanagem Você ganha de mim de 3 a 0 3 a 0, easy Minis, easy, velho Nossa, farlata, velho Tá Então é o seguinte, galera Eu perdi Então vocês vão colocar aí nos comentários Que desafio que eu vou pagar, ok? E não é isso aí Deixa o like, se for E se inscreve no canal Que é muito importante Não vem com essa historinha de Cheirar canela Cheirar pó Mano, é corta-braço Tá ligado? Eu quero ver sangue no bagulho Entendeu? Aqueles Mentira É bagulho, sei lá De fazer ou comer Mas não pode ser muito zoado Que eu não vou fazer Então deixem ideias normais De pessoas normais Quer dizer Mano Comer canela não é uma coisa meio normal Mas Eu não vou fazer canela Porque minha mãe não deixa Ela fala Não, porque você pode se machucar Canela Já vive várias pessoas que morreram Com pó de canela Então você não vai fazer isso Então eu não vou fazer isso Então, beleza Galera Deixa o seu like, se for Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gag Que vai estar na descrição O Gag é meu irmão Pra quem não conhece E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Falou!